Apenas queria elucidar alguns fatos para que o povo santumense perceba as razões da nossa preocupação. No dia 5 de maio do ano em curso, a Assembleia Nacional reuniu e deu anuência com voto da maioria parlamentar, estou a frisar voto da maioria parlamentar porque, recordo-me que tanto o MLSTP como o PCD e a UDD votaram contra na altura entrada das tropas ruandesas no país, mas a maioria votou a favor, deu assim a anuência, deu assim a autorização ao Presidente da República para que as tropas ruandesas pudessem entrar no nosso país. Essas tropas entraram no dia 6 de maio para um período de 60 dias. Significava, nesse sentido, que no dia 6 de julho deveriam deixar o território nacional. Entraram nós por várias vezes, inclusive na última sessão plenária do dia 14 de agosto, chamamos a atenção para a presença dessas tropas no nosso país de forma ilegal e com a conivência do governo. Na altura, não se devem em conta esses fatos. A prova disso é que ontem as tropas que estavam, que tomaram de assalto a Assembleia Nacional, estavam a ser supervisionadas pelas tropas ruandesas. Isso é uma ameaça gravíssima à nossa democracia, isso preocupa-nos sobremaneira e por isso nós estamos a chamar a atenção aqui ao povo de Santo Meio-Príncipe para que estejam atentos e estamos mais uma vez a chamar a atenção à sua Excelência, Sr. Presidente da República, para que tome medidas em relação a isso, porque senão nós vamos ter que responsabilizá-lo pela segurança nossa e pela própria vida da democracia em Santo Meio-Príncipe. Portanto, era esse o facto que eu gostava de acrescentar, está ainda no nosso país tropa ruandesa de forma ilegal e com conivência do governo. Nós, os partidos da oposição, não vamos aceitar, vamos continuar a tudo fazer até que essas tropas saiam do país e o nosso país volte a viver o clima de segurança e de tranquilidade que sempre foi o apanágio do povo de Santo Meio-Príncipe. Legenda Adriana Zanotto